Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse celular da Samsung, o A31 Ele tem 128GB de memória, vamos lá Removemos ele da caixa, aqui a caixa né E agora nós vamos tirar, aqui só temos o que? O manual aqui dentro dessa caixinha que vocês podem ver Está aqui o celular, o Samsung A31 Tem 4 câmeras, ele tem uma câmera frontal de 20 megapixel Ele tem uma tela infinita de Super AMOLED de 6.4 E tem uma bateria de 5.000 mAh, de 15W Ele tem 128GB de memória de armazenamento e 4GB de memória RAM E tem leitor de digital, nós vamos tirar agora aqui Eu não vou fazer demonstração dele né, testar nem nada Está aqui as 4 câmeras, não sei pra que, tanto exagero de câmera Esse é na cor branca, mas ele tem disponível na cor preta E azul, eu acho, e vermelho, alguma cor assim Aqui você pode ver a tela infinita dele, sem bordas Ali a câmera frontal, não vou tirar o plástico Ele tem uma tela com a tecnologia mais moderna né, a OLED, a AMOLED quer dizer Que AMOLED eu acho que é aquela, sem ser LCD e LED né Tem mais uma identificação, na caixinha só vem o fundo de ouvido, o cabo de carregador né, e a fonte de carregamento Bem bom esse celular aqui, ele está num preço bem acessível aí pra você Se você quiser adquirir este celular, o link vai estar na descrição do vídeo Eu vou tirar ele aqui do papel pra nós verem melhor Remover ele do plástico né, pra vocês verem melhor a tela dele Não tem bordas a tela Bem completo aí É um celular básico né, bem simples aí da Samsung, da família dos A né Esse é um dos mais melhores né, que tem o A01 né, que é o mais fraco Temos o A10 né, o A11, o A21 que é mediano Aí tem esse o A31, depois desse tem o A51 eu acho, o A70 e pouco E o A não sei mais quanto lá, tem o arrumo de A Temos o da linha M, que tem a bateria mais durável né O vídeo vai ser só esse aí mesmo, só pra mostrar aqui o celular Se você quiser adquirir um, o link vai estar na descrição do vídeo Se gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei E valeu!